Bom dia, meus queridos irmãos. Antes de mais nada, muito obrigado pela presença de vocês. Nesse momento importante, fundamental para o Grande Oriente do Brasil como um todo, os irmãos que operam com o CIPOA, o Legislativo Maçônico, sabem que nós estamos hoje com uma Constituição Federal, um Regulamento Geral da Federação, novos, que depende de muita interpretação, que depende de muita compreensão. Temos aí uma sequência de dúvidas na jurisdição e nada como o próprio operador da Guarda dos Selos poder orientar, trocar ideias, trocar experiências com vocês. Esse é o nosso maior objetivo desse workshop. E também colocando aqui esse evento que está sendo transmitido pela TV GOSP. TV GOSP, que é um patrimônio do Grande Oriente de São Paulo, que é um patrimônio de vocês, comuniquem os veneráveis das lojas, para que, tendo uma efeméride importante na loja, venham ao Grande Oriente de São Paulo, gravem a sua participação, que nós colocamos isso no ar, para que todos nós possamos ter uma comunicação muito maior e muito melhor a todos. mas ainda temos muito caminho pela frente, muita luta, e acreditem, eu preciso muito de cada um de vocês, para que nós possamos trazer a maçonaria a patamar de excelência que todos vocês querem. Muito obrigado, um bom dia de trabalho para vocês. Bem, meus irmãos, em primeiro lugar, o que nós vamos elencar, o de mais importante hoje, é o secretário de ofício ou o secretário adjunto. O secretário de ofício de uma loja não pode ser da minha prioridade, ou melhor, tem que ser a prioridade do venerável mestre. O venerável mestre, tem um irmão em loja lá, que ele confia totalmente nesse irmão, você vai ser meu secretário. Mas o irmão não tem inclusão digital, o secretário de ofício. Não tem problema. Vá-se à loja, procura-se o irmão que tem inclusão digital, que conheça, nomeia esse irmão adjunto do secretário de ofício. Então, esse irmão que vai ser o secretário de ofício, é que vai tratar de toda a tramitação da papelada, que logo em seguida nós vamos estar entrando no papel zero, checar todos os nomes, nomes, endereço, todos os dados pessoais do irmão, filiação, desse irmão, junto ao quadro de obreiro. Porque, às vezes, nós precisamos contactar um irmão aí, no interior, alguém que pede, tem algum irmão na cidade de Bauru, com uma especialidade, eu vou lá, entro, o telefone está errado, o e-mail do irmão está errado. Nós somos uma irmandade, para isso que nós estamos aqui, atender aos irmãos uns aos outros. Então, o banco de dados, que está no quadro de obreiro, o secretário online, ou de ofício, se for, se ele tiver inclusão digital, ele tem que atualizar constantemente aqueles dados. E é fácil. Ah, mas eu não consigo, porque eu trabalho muito. Arruma um adjunto para fazer isso. O secretário adjunto, vai ser o online, ele vai ter o mesmo acesso que o de ofício, e o do venerável. Então, vai ficar mais fácil trabalhar. E hoje, quer queira, quer não, a comunicação, é o fator mais importante, numa loja. Bom, os temas que nós vamos abordar, são esses que estão na tela aí. Os temas mais críticos, que tem causado dúvida, na grande maioria dos irmãos, conforme constatamos nas consultas, a nós efetuadas. Sobre a maneira, do RGF, que terá que passar, por uma nova revisão, como foi constatado, na Suprema Congregação de julho passado, lá em Brasília, pelos Grão Mestre, pela Assembleia Federal dos Deputados. E nós temos que seguir, religiosamente, o que manda as nossas leis e regulamento. Nós não compactuamos, com hipótese alguma, com irregularidade. O que vale, às vezes, é uma orientação de como fazer, mas jamais comprometer a nossa legislação. E o maior intuito nosso, a maior meta nossa, é aquela que está lá embaixo, é de bem servir. Bem, meus irmãos, em primeiro lugar, o que nós vamos elencar, o de mais importante hoje, é o secretário de ofício, ou o secretário adjunto. O secretário de ofício de uma loja, não pode ser da minha prioridade, ou melhor, tem que ser a prioridade do venerável mestre. O venerável mestre, tem um irmão em loja lá, que ele confia, totalmente nesse irmão, você vai ser meu secretário. Mas o irmão não tem inclusão digital, o secretário de ofício. Não tem problema. Vá-se à loja, procura-se um irmão que tem inclusão digital, que conheça, nomeia esse irmão adjunto do secretário de ofício. Então, esse irmão que vai ser o secretário de ofício, é que vai tratar de toda a tramitação da papelada, que logo em seguida nós vamos estar entrando no papel zero, checar todos os nomes, nomes, endereço, todos os dados pessoais do irmão, filiação desse irmão, junto ao quadro de obreiro. Porque, às vezes, nós precisamos contactar um irmão aí, no interior, alguém que pede, tem algum irmão na cidade de Bauru, com uma especialidade, eu vou lá, entro, o telefone está errado, o e-mail do irmão está errado. Nós somos uma irmandade, para isso que nós estamos aqui, atender aos irmãos uns aos outros. Então, o banco de dados, que está do quadro de obreiro, o secretário online, ou de ofício, se for, se ele tiver inclusão digital, ele tem que atualizar constantemente aqueles dados. E é fácil. Ah, mas eu não consigo, porque eu trabalho muito. Arruma um adjunto para fazer isso. O secretário adjunto, vai ser o online, ele vai ter o mesmo acesso que o de ofício, e o do venerável. Então, vai ficar mais fácil trabalhar. E hoje, quer queira, quer não, a comunicação é o fator mais importante de uma loja. Nós temos que priorizar esse aspecto. No futuro, vai ser tudo online. Então, hoje, CPF vem. Se não bater, o sistema não aceita. Bem, eu vou chamar aqui o nosso irmão Abner, para falar exatamente desse assunto, enquanto a gente depois volta no... Com relação às devoluções. Todas as informações que saem da loja, é aquele famoso modelo 9, né? Os secretários aqui, escutam essa palavra do Adulio, olha, modelo 9, modelo 9, modelo 9. Esse modelo 9, na verdade, ele é uma grande ferramenta de informação para o Grande Oriente de São Paulo. Todas as modificações são feitas por meio desse modelo 9. Todas as comunicações. Como o irmão Vanderlei disse, nós temos um problema grave. Não aqui em São Paulo, porque os protocolos são diretos. Então, chega aqui na secretaria, já bate no pessoal de lá, ó, está faltando isso, já leva embora e acabou. Nosso grande problema é o interior. Porque o interior é tudo via postal. Então, o que que acontece? Chega aqui, nós temos aqui um grande número de devoluções. Como o Vanderlei disse, 500 devoluções em 3 meses. Aí a gente pega e transforma isso em custo. Quanto custa devolver isso para o interior? Não é mesmo? E são defeitos, assim, simples. Como nós somos uma instituição cartorária, nós temos que seguir regulamentos. Se está faltando, não tem jeito, não registra. Como o Vanderlei disse, desses 551 devoluções, foram por falta de assinatura. Você imagine o movimento, que é o secretário fazer o documento, que é o mais difícil, preencher os dados, que é o mais difícil, mandar para cá, que é o mais difícil, sem assinar. Outra situação que nós temos percebido aqui bastante, é a questão do escrutínio. O Grande Oriente do Brasil, a Constituição estabeleceu que se faz, só se pode passar o escrutínio secreto com 30 dias após a publicação do Grande Oriente do Brasil. As datas que vêm para nós, não batem. Então, passa o escrutínio secreto. Aí chega aqui na Secretaria da Guarda do Selo. A secretária vai contar a data. Não dá 30 dias da publicação. 25 devoluções foi por falta de fotografia com paletó e gravata. A loja, o irmão está suspenso, lá pela legislação anterior ainda, que agora é determinado. E de repente vem aqui e manda o kit pra ser por mão. A loja já expede o kit pra ser. Então, primeiramente, tem que regularizar o irmão em loja, se ele está suspenso ou irregular. Precisa regularizar a situação dele em loja para depois expedir o kit pra ser. Uma coisa interessante aqui, ata de instalação. Com a mudança das diretorias, o que acontece na prática? Essa ata de instalação, ela vem completamente defeituosa. Vem sem data, vem sem assinatura dos mestres instaladores. e aí não tem jeito, volta. Quando volta, não tem registro. Então, o que acontece? Aquela diretoria fica no limbo, porque não está registrada, mas está operando, fica uma situação bem delicada. Então, os irmãos secretários que forem preencher isso, muito cuidado com a ata de instalação. Tem que estar completa. Com data, mestres instaladores, descrição, assinatura, e todas as informações que constam naquela ata de eleição. O secretário aí que já preencheu, vem até um modelinho já para a gente preencher. Os irmãos, a prévia do candidato, acho que já todos têm conhecimento. O formulário também está disponível no site do GOSP. É só baixar, preencher os dados lá e afixar na sala dos passos perdidos. Está certo? Então, vamos lá. Está lendo lá. Se a proposta estiver completa, o general Emerson encaminhará a consulta à secretaria da Guarda do Selo no próximo semana para a verificação dos livros Negro e Amarelo do Grande Oriente do Brasil. Essa questão do livro Negro e Amarelo, o GOB até nos autorizou agora, porque pode ser por e-mail. Os irmãos, se quiser fazer uma consulta rápida, porque demora, se for por prancha, vai e volta, nós não conseguiremos, às vezes perde o tempo até do irmão lá que está... Então, pode me mandar por e-mail, retransmito ao GOB e aí nós fazemos uma consulta rápida. Em dois, três dias, eles respondem. Lei da proposta, iniciação, venerável mestre, federal competente, o pedido de iniciação. Aqui nós temos uma observação embaixo que a remessa do edital ela poderá ser feita com cópia eletrônica. O papel zero, toda essa comunicação do modelo 9, tudo vai ser transmissão online. Logo, não vai ter erro, porque se o irmão preencheu lá os dados não estão corretos, o sistema não aceita e ele não consegue enviar. A partir do momento que nós vamos trabalhar com o papel zero, todas essas partes de formulário serão uma transmissão online. Antigamente, o que valia eram 45 dias da publicação da data no boletim do Grande Oriente de São Paulo. o novo RGF mudou, acabou. Na verdade, o boletim do Grande Oriente de São Paulo nem tem mais validade no que tange a iniciação. Porque agora é 30 dias da data da publicação no boletim do GOB é que vocês farão um escrutínio secreto. Não pode antecipar o escrutínio e já comunicar e fazer o... Tem que esperar publicar no boletim do GOB para depois fazer o escrutínio do irmão. Porque se publicou lá, houve algum problema com esse irmão, já escrutinaram, já está errado. Então, precisa aguardar, publicar no boletim, esperar os 30 dias, depois ninguém se manifestou em 30 dias, porque o boletim agora é o que vale é o do GOB, não é mais o nosso. Se houver manifestação de algum irmão em relação àquele candidato, vai ter esse prazo de 30 dias. Depois dos 30 dias, é que vai poder ser feito o escrutínio do candidato. Caso o candidato seja aprovado, aí solicitar a guarda do selo para ser de iniciação. Então, o que o irmão faz? Às vezes, nós publicamos mais rápido aqui, ele já entra pedindo para ser de iniciação, já marcou para a semana que vem a iniciação e nem foi publicado no boletim do GOB. Então, tem que aguardar. publicou no boletim do GOB, aguarda-se os 30 dias transcorrer, faz o escrutínio e faz a solicitação do placê de iniciação. Aí, se marca a data da iniciação do irmão. Para não ver atropelo e ninguém passar vergonha. Porque, o que acontece muito, às vezes, a arma festa da sessão magna convida a gente para chegar lá e não deu tempo previsto na legislação. aí fica mais difícil corrigir. Então, fiquem atentos, por gentileza, a esse detalhe. Outro detalhe para o interior. Na votação, tomaram parte exclusivamente os membros do quadro. O que ocorria muito, principalmente no interior, e eu acho que essa parte da legislação, ela foi muito bem contemplada, é que determinado número de irmãos que não ia com a cara de um sujeito lá de um candidato, ia na hora na loja lá e enfiava três bolas pretas no saco e bomba no irmão. então isso hoje, por isso tem a prévia de 30 dias para a loja. Depois tem mais 30 dias no boletim oficial do GOB. Quem quiser se manifestar, está todo o procedimento no RGF contra determinada pessoa da inclusão. se não atender os preceitos legais, no dia do escrutínio, o venerável mestre poderá aceitar os visitantes em loja, mas ele também poderá, com gentileza, os irmãos que não pertencem ao quadro, por favor, retire-se. Está lá contemplado. Então, não precisam se acanhar, porque se alguém for tumultuar a sessão, não é, nós não estamos aqui para isso. Então, todos os procedimentos há que serem atendidos, certo? Do que determina a nossa legislação. Agora, quem quiser contestar, e eu acho válido também, porque às vezes o que ocorre, o irmão muda de um oriente para o outro, e lá no outro oriente estão sabendo da vida pregressa desse candidato. Então, ele formaliza, não é de achismo, eu acho, me parece que ele tem que formalizar, documentar, e informar, ah, esse é outro oriente, ou esse é o venerável mestre de saúde, esses fatos que estão ocorrendo. Toda documentação exigida pelas nós, nas nossas leis e regulamentos, nós havíamos, no início, feito uma abertura por cartório virtual. Nós chamamos a publicação no boletim oficial, já há 90 dias, cancelando, o que vale hoje somente são os documentos oficiais, é certidões de cartório, certidões federais, e atestado de, de, todos os órgãos federais. evidentemente que isso é de responsabilidade da loja e do venerável mestre. Porque esses documentos hoje não há necessidade mais de vir ao Grande Oriente. Mas, terão que ser os documentos que a lei profana determina. Tá certo? Não mais nada virtual. artigo 30 do RGF. O aprovação da loja do candidato, a loja solicitará imediatamente o placê de iniciação à Secretaria da Guarda do Senhor do Governo impedido e instruído com os seguintes documentos. Cópia dos documentos, isso aqui, na verdade, nós nem exigimos, só se há alguma dúvida, mas, porque às vezes veio o nome errado ou o CPF errado. Se quiserem mandar, já vamos ganhar uma etapa, e qualquer coisa, a gente só comunica e corrige. Os documentos deverão ficar, na verdade, no arquivo da loja, como eu falei anteriormente. E deverá vir a solicitação do placê de iniciação com o carimbo no verso assinado pelo venerável mestre, orador e secretário. Na verdade, hoje, só o venerável mestre e secretário já é o suficiente. e somente em caso de dúvida é que nós vamos solicitar a documentação complementar. Então, todo o documento originais da iniciação do profano, como eu falei na fala anterior, é de guarda da loja e de responsabilidade do venerável mestre. esse carimbo no verso, como já disse o irmão Abner, ele também está disponível lá, porque como o carimbo no verso não tem? Tem lá um impresso lá no site do Grande Oriente de São Paulo, carimbo, é aquele lá, baixam o carimbo e assinam aquele carimbo e mandam junto e comprovam aquele documento, certo? Temos algumas coisas interessantes, declaração da loja firmada pelo venerável mestre-secretário certificando que todos os documentos exigem o processo de iniciação. Foi o anterior. Os documentos que instruíram o processo ficaram arquivados na loja à disposição para a consulta. Em nenhuma hipótese poderá ser feita a iniciação sem que a loja tenha recebido o placê. Olha, meus irmãos, acontece, inicia o irmão sem ter o placê de iniciação, gente. Como é que pode isso? Hã? Não, eu não tenho números, mas acontece muitas vezes. Depois corre aqui, olha, mas inicia, mas como se não tinha o placê de iniciação? Porque uma vez feita a coisa, não tem mais como você chegar lá e passar a borracha no cérebro do irmão e reiniciá-lo. Já foi feito o procedimento. Mas está errado, gente. Tem que esperar lá aqueles 30 dias do boletim do RGF, faz-se o escrutínio depois dos 30 dias. É a prévia. Depois tem a publicação no boletim do Grande Oriente. Espera-se os 30 dias. Não aconteceu nada? Beleza. Escrutínio secreto. Comunique. Aí faz a solicitação do placê de iniciação. Não iniciando ao bel prazer. Ah, ele viu no boletim do GOSP porque era 45 e já iniciou lá o sujeito. Não pode. Precisa ficar atento a isso. E tem bastante incidência isso aqui, viu? O placê de iniciação terá validade de seis meses. Está certo? Então o que ocorre, irmão? De repente ficou meio apertado que nessa época aqui dia 15, 20 nós paramos. Todas nós voltamos em janeiro. Mas eu queria iniciar ainda esse irmão aqui publicaram mas está muito em cima até esperar o Grande Oriente mandar o número do placê não vai dar tempo. Irmão se tiver dentro da legalidade manda um e-mail para nós aqui olha, já está tudo certo o placê de iniciação eu estou solicitando o placê de iniciação conforme a publicação do boletim e tal está em forma direitinho por favor vocês podem me fornecer o número que eu marquei a iniciação para segunda-feira eu já dou o número aqui para vocês podem mandar por e-mail vocês iniciam o irmão lá no dia porque esperar o correio chegar lá daqui a pouco sai na quarta-feira aqui pô, mas marcar para terça-feira não vai dar nós não estamos aqui para dificultar eu gostaria de deixar uma coisa muito bem clara a todos volto na primeira a premissa inicial nós estamos aqui para bem servi-los e atendê-los dentro das nossas leis e regulamentos se houver a desistência do candidato comunicar a guarda do selo às vezes fica lá no secretário aquilo que eu falei o secretário trocou jogou lá que assume nem sabe então de vez em quando é bom dar uma derrata de porão aí os irmãos secretários vai lá nos arquivos quando eu fui venerável na minha época eu fiz isso pegava de sábado na loja ia lá baixava todos os arquivos eu mesmo ah tá desde quando começou a loja você vai pesquisar você vai achar cada coisa interessante você acha uns documentos o irmão pede para alguns irmãos virem ajudar para organizar e com uma vantagem hoje nós podemos fazer um arquivo digital da loja você põe um pendrive você vai com a loja no bolso onde você for escanear todos os documentos da loja quem quiser pode fazer você faz um arquivo virtual e você vai ter aquilo eternamente todos os dados dos irmãos tem uma dúvida aqui precisamos alterar um dado do irmão pera irmão dá aqui o nome vai no laptop papapá mudei meu endereço aqui eu mudei da rua tal para ruas tal mudei meu endereço de e-mail gente do céu o que tem de devolução de e-mail aí vocês não imaginam o irmão mudou de e-mail o irmão secretário altera o próprio irmão pode entrar no sistema alterar o e-mail dele atualizem os seus dados porque a comunicação hoje nós estamos no mundo da comunicação e a internet é gratuita está aí não precisa pagar nada são deveres da loja enviar anualmente a secretaria geral da guarda do selo essa secretaria geral da guarda do selo é o GOB está certo o quadro de obreiros nós não vamos mais aceitar é o único eu quero deixar uma coisa muito bem clara a todos os irmãos aqui toda a comunicação entre loja e GOB toda e qualquer comunicação ela tem que passar pelo grande oriente de São Paulo é previsto na legislação a loja não tem relação direta com o GOB exceto esse documento que tem que ser mandado o que estava ocorrendo é aquilo que eu votei no início falar a loja que tinha exaltado ou elevado ou instalado o irmão e não nos comunicava mandava o quadro de obreiro para o GOB chegava lá eles pegavam o quadro de obreiro e atualizavam a ficha de cadastral pelo que a loja informou lá aí nessa reunião que nós tivemos lá do grande secretário da Guarda do Selo eu questionei ao soberano e ao nosso grande secretário geral o Edmilson eu falei irmão vocês não podem acatar o que a loja escreve no quadro de obreiro porque vinha o quadro de obreiro o irmão riscava a caneta assim lá aprendiz ele foi companheiro aí sempre foi exaltado a caneta em cima então ficou acertado porque nós temos documentos do comunicado eletronicamente os documentos tem todos os formulários que a loja nos manda e nós mandamos para o GOB porque senão nós não temos controle nenhum do que está acontecendo aí qual a base de dados que acertam aqui é do GOB aí o irmão liga e reclama mas está errado aí na Guarda do Selo o irmão já é companheiro e aqui consta como aprendiz quer dizer o culpado sou eu mas a loja que não nos comunicou então tem irmãos que entram principalmente na administração nova e pensa que é falha aqui mas nós somos cartorário a gente registra aquilo que vocês nos informaram então se houver discrepância entre o quadro de obreiro que está no grande oriente do Brasil com o quadro de obreiro que consta aqui opa irmão Vanderlei está uma discrepância o irmão fulano de tal aqui é aprendiz e no GOB ele já é companheiro na loja ele já é companheiro nos comunica aí nós vamos ver fazer uma análise do que ocorreu e com certeza não houve a comunicação da loja para nós dessa elevação ou exaltação ou instalação então esse documento é o único documento que a loja vai encaminhar diretamente ao GOB qualquer carta dirigida ao GOB uma prancha dirigida ao GOB ela sempre tem que ser postada ao GOFSP e daqui nós encaminhamos para o GOB sempre qualquer assunto exceto se o irmão queira entrar no tribunal superior lá mas normalmente bate lá e eles devolvem para nós porque nós temos que ter conhecimento do que acontece com os irmãos com a loja também eu tenho um complemento a fazer que talvez é irmãos o negócio é o seguinte esse quadro de obreiros quando não vai para o GOB o GOB não envia a palavra semestral e não envia o sim aí o irmão fica reclamando não enviaram não enviaram o quadro de obreiros para o GOB então anualmente tem lá conforme determina a constituição e o RGF há que enviar a relação dos obreiros do quadro de obreiros da loja para o GOB senão eles não mandam e tem um grande número de reclamação mas não me mandaram o sim não me mandaram a palavra semestral então é falta de envio do quadro de obreiros para o GOB meus irmãos outro aspecto importante aqui olha dentro do mesmo artigo 24 né esse detalhe aqui ó comunicar de imediato a iniciação a elevação a exaltação a filiação a regularização bem como a suspensão dos direitos maçônicos dos membros do quadro secretário da guardiação do grande dirente dos estados então o que ocorre não faz a festa lá e não comunica nós aqui então todos esses atos que ocorreram imediatamente a loja tem que nos comunicar o que ocorreu lá ou elevação a regularização a recondução às vezes a filiação o processo de filiação é só uma prancha enviando para nós com o modelo 9 o irmão foi filiado aliás o modelo 309 regularização e filiação tem que vir acompanhado uma prancha que na sessão do dia tal foi filiado o irmão fulano de tal número do sim prancha e o documento atrás junto para a guarda do selo dentro do artigo 24 ainda pode passar o próximo fornecer atestado de frequência aos membros de outras lojas que assistam as suas sessões meus irmãos isso é lei e há que ser cumprido todo irmão visitante tem que levar lá ah mas veio 20 irmãos problema do chanceler ele tem que já deixar pronto já ir calculando o número do visitante antes de iniciar a sessão ele prepara porque nós vamos ver lá na frente o porquê disso é lei nós temos que dar o certificado de presença a qualquer irmão que nos visite principalmente dos do gobre certo então o que acontece o irmão chanceler que recebeu olha isso aqui é um grande uma grande dúvida que tem aí principalmente o chanceler então todos aqueles que tiverem cargo inclusive o irmão semana mesmo mandou um e-mail mas como onde é que está na legislação aí toca mandar legislação toda os irmãos que tiverem cargo coordenador regional distrital deputado federal deputado estadual todos que trabalham no executivo mas os do judiciário eles estão isentos de frequência em loja se o irmão aparecer lá olha faz festa por irmão que bom que ele veio agora vamos não ver então lógico cada um tem as suas responsabilidades da sua consciência agora o que o chanceler tem que fazer ele cria um livro a parte ele tem o livro de presença dos irmãos do quadro em loja e o livro de presença dos irmãos do quadro em visita a outras lojas o irmão veio na semana na sessão assina o quadro aqui a sessão também é obrigatório o irmão naquela semana ele saiu de São Paulo foi pra Santos e lá ele visitou uma loja na sessão na quarta-feira a loja dele é de segunda ele foi na quarta ele vai lá na Estrela de Santos o irmão dá um certificado de presença ele vem põe no saco de proposta de formação vai o venerável lê secretário anota e devolve esse certidão pra ele o certificado é de propriedade do irmão devolve pro irmão ele guarda porque amanhã se ele quiser contestar ele tem como provar por que eu estou falando isso? porque pra votar e ser votado você tem que ter no mínimo 50% de frequência em sessão ordinária na loja mas pra não se tornar irregular pra não suspender os direitos o irmão também tem que ter os 50% de frequência ah mas não teve mas pera um pouquinho se somar as duas eu tenho 50% de frequência 70 porque naquela mesma semana que eu tive lá em Santos esse certificado ele serve exatamente pra não tornar o irmão irregular não pra votar somente para votar porque para ser votado ele tem que ter 50% de frequência mínima regular em sua loja em sessões ordinárias mas para efeito de regularidade meus irmãos o certificado desse irmão que visitou outra loja na mesma semana da sessão dele é válido pra ele não se tornar irregular só precisa contabilizar a parte não no livro de frequência aí chegou a votação pera o irmão tem 35% não pode votar mas como eu visitei as lojas aqui eu tenho 60% pode votar sim senhor aí eu quero me candidatar venerável mestre da loja pera um pouquinho o senhor só tem 35% de frequência não pode então pra votar é uma coisa pra ser votado é outra pra votar ele tem que ter frequência se for em loja do grande oriente do Brasil é válido o certificado para efeito de regularidade estou sendo bem claro agora pra ser votado ele quer disputar uma na administração da loja ou qualquer cargo na administração ele tem que ter o 50% mínimo de frequência em sua loja caso contrário não olha lá meus irmãos outra coisa que tem causado o grande celema e dúvida aí aos irmãos a constituição do GOB ela diz o seguinte que é anterior ao RGF a constituição do GOB é o seguinte que a frequência dos irmãos em loja é 50% aí entrou o RGF que dizia assim para aprendiz e companheiro é 20% 80% uma confusão mas como ele tem que enfrentar 20% ou 80% não é 80% ele tem que vir 80% e se ele não puder tem que justificar aí nós criamos um cidadão de primeira e segunda classe a lei é igual para todos nada pode ser maior do que a constituição a constituição diz que é 50% então o soberano o grão mestre baixou essa lei aqui em 13 de abril de 2009 que pouca gente conhece em loja para votar e ser votado 50% extraordinária a lei 104 do GOB está aqui então essa lei veio regulamentar essa questão de aprendiz e companheiro todos são 50% de frequência não é só mestre ah mas até ele chegar mestre tem que ser 80% nada disso toda a frequência do irmão em loja são 50% agora evidentemente se o irmão frequenta 50% da loja e não atende lá os questionários aos trabalhos e as expectativas da loja é prerrogativa não é porque está escrito que tem que ser um ano que já vai ser elevado negativo o irmão não está apto a ser elevado certo pelo nível dos trabalhos e tal e garante que as vezes o irmão vai 50% e preenche mais as condições do que vai 100% mas aí também como diz o ditado não é só frequência em loja precisa ver o nível intelectual daquele irmão do que ele se dedica porque também nós não podemos traçar uma uma meta uma coisa linear olha agora aqui nós vamos votar naquele assunto lá quer dizer a gente vai e volta regularidade frequência de irmãos e irmãos filiados artigo 53 do RGF o maçom deve compromisso de frequência em todas as lojas que pertenceram não fazendo jus atestado de presença o documento equivalente da loja em que for filiado meus irmãos eu detectei isso aí muito antes porque tem um monte de irmão que é filiado e cabe aqui uma explicação em outras lojas o que ocorre de repente nós travamos um relacionamento com algum irmão ou em visita alguma outra cidade e pô irmão filia aqui na nossa loja é um irmão tão bom e tal e ele é muito amigo do venerável ele vai lá e se filia o irmão hoje filiado ele tem que ter frequência nessa loja ele tem que frequentar no mínimo 50% como diz lá na na lei anterior na 104 então o irmão filiado precisa ficar esperto por no seguinte digamos que ele recolhe os metais pela loja A aí ele é filiado na loja B e C ele tem que frequentar as três lojas ah mas eu só pago metais aqui está errado até o lugar do tempo eu pago o guarda lá do carro lá fora lá nós pagamos o guarda do carro então a parte da administração da loja porque o templo ele está pagando na loja mãe dele Lázaro mas alocação de templo alguma coisa você tem umas despesas extras que pode ser rateada tira a captação tira a multa tira do gobe e tal e tem um líquido aqui que nós precisamos ratear entre os irmãos da loja aí o irmão venerado fala não precisa se preocupar não com isso aqui e tal vai lá se filia que tal passou passou três administração entra lá um outro venerável que nunca me viu na vida ou não vai com a minha cara o irmão chama o tesoureiro aqui e fala pode citar o irmão que ele está devendo dois anos de despesa aqui no tempo que ele nunca pagou mas eu fui apalavado o venerável aí me isentou de estar irmão você faz parte do quadro o irmão filiado faz parte do quadro você só não recolhe os metais aqui do gobe e do gospe e nem a multa mas nós temos outra despesa de administração você faz parte do quadro aí o cara engaja engaja ele vai lá o tesouro ele dá um gancho e suspende os direitos maçônicos do irmão suspendeu em uma está suspenso em todas as lojas no Brasil então esse negócio de filiação em loja a loja quer fazer um agrado ao irmão porque esse irmão é um irmão solícito é um irmão que todos nós gostamos é um irmão que sempre está atuante e tal e dá um título qualquer para ele de honorário membro honorário venerável de mestre de honra faça uma honraria a esse irmão agora filiar o irmão ele tem que estar presente então às vezes o irmão que recebe o convite se sente lisonjeado o pessoal me quer mas ele desconhece a legislação e no futuro como já houveram outros casos aí isso pode ser prejudicado então os irmãos filiados atentem a esse detalhe e comuniquem aos outros também isso aqui é uma dúvida que vocês não imaginem aí pessoal nesses heranças que a gente tem ido grande parte dos irmãos tem suscitado e interpelado com essas dúvidas como é que nós vamos proceder 12 meses ah vai ser o ano letivo posso adotar o ano letivo irmão é então gente nós temos aqui duas situações que é o irmão chanceler que vai ter que cuidar nós temos eleição para o grão-mestre e eleição para o soberano para os grão-mestre o que você vai fazer 12 meses anterior à data e eleição de loja mesma coisa são todas no mesmo mês de junho em abril o irmão tem que pegar e ver quem está quente e quem não está ah beleza é simples pega os 12 meses anterior aquele que vai ser o fato gerador que abriu para trás esse irmão está com fome esse não está pega o outro livro que é para votar tem frequência aqui lá tem pode votar para votar beleza ah mas aquele irmão lá não pagou a tesouraria o irmão tesoureiro suspendeu os direitos dele não ele pode votar se a loja não tomou nenhuma atitude ou por frequência ou por captação 30 dias antes e não suspendeu os direitos do irmão ele está regularizado na loja ele pode ir lá e votar porque a falha foi da administração da loja de não ter suspendido os direitos dele não é do sistema então isso tem que ficar muito atento essa é uma situação a outra situação situação de irregularidade do irmão ah mas como é que eu vou saber qual 12 meses que eu vou saber se o irmão está regular por infrequência que ele não vem isso é trabalho do chanceler o chanceler vai ter que levar em dia aqueles dois livros o da visita em loja e da visita em outra loja naquela mesma semana ele tem que computar aquela frequência como sendo válida em lojas do grande oriente do Brasil eu volto a falar o irmão frequentou uma outra loja vale para computar aqui para a frequência muito bem aí ele vai ter os 50% de frequência somando os dois atenção meus irmãos aí o que ocorre o chanceler o chanceler vai ter que fazer as anotações e trimestralmente conforme está na legislação vem para trás daquele irmão que está faltando o irmão faltou 90 dias não precisa esperar um ano carta para o irmão já se justifica o porquê por que que ele não está vindo e vou mais um pouco a fundo meus irmãos o irmão normalmente foge da loja por três razões o ele ganhou na loteria na mega cena evaporou o ele está com um grande problema de ordem pessoal financeira e ele fica acanhado se o venerável não tiver temperança ou o tesoureiro ou o chanceler principalmente a administração da loja de ver o que está ocorrendo com aquele irmão fazer uma comissão e ir lá sondar escutar esse o momento que nós temos que acolher o irmão aquele que ganhou na mega cena lá faz uma doação para nós não vai fazer mas aquele que está passando por um momento que nós passamos na vida há momentos naquele momento mais difícil não é espizinhar o irmão vai para fora da loja caramba calma gente vamos lá ver o que está correndo com aquele irmão vamos procurar ver trazer esse irmão se você não quer falar faz um relato com a comissão de três irmãos vai lá faz um relato esse irmão deixa que nós vamos levar o conhecimento dos irmãos reforço o tronco de benemerência para isso o tronco é para essa finalidade é para ajudar os irmãos necessitados em primeiro lugar o tronco de beneficência é para ajudar aos irmãos do quadro se sobrar você faz benemerência se não ajude aos necessitados uma das funções então tomar cuidado porque é tênue essa essa percepção nós não podemos ser troglodita e arrogantes e simplesmente manda uma carta para o irmão fazendo uma cobra o irmão vai pensar mas já estou passando uma dificuldade ainda recebo uma carta agora que eu não vou mais lá mesmo nessa hora que eu estou precisando em vez de vir dar o ombro ainda recebo uma carta que eu nunca recebi na minha vida a pessoa ao contrário ela se sente mais ofendida então tem um pouco de tato e percepção para depois tomar as medidas cabíveis eu acho que é válido um pouco de reflexão nesse aspecto muito bem votar e ser votado 12 meses anterior aquilo que eu falei os membros do cargo que estejam em pleno gosto dos seus direitos maçônicos só votam na loja onde recolhem suas captações ao GOSP e GOB nas eleições executivas estaduais e federais isso é nas eleições do grão mestrado tanto estadual como federal o irmão aí eu sou filiado em cinco lojas ele só vota naquela loja por onde ele recolhe os seus metais nas demais ele não vota e tem irmão que vai lá para confundir a coisa eu quero porque eu sou membro dessa loja mas o irmão não recolhe às vezes tumultua uma sessão eleitoral o irmão só vai votar naquela loja em que ele recolhe os metais perante o GOSP e o GOB só nas demais ele não há necessidade já para os irmãos filiados ele poderá ele vota em todas na administração da loja da qual ele é filiado certo então ele pode votar para ser votado há que cumprir aquela determinação anterior ele tem que ter os 50% de frequência certo e tal para poder votar e ser votado para cargo dentro de loja o cargo em loja agora aí tem outro problema aí nós vamos esbarrar na constituição o artigo 122 é o seguinte somente em dois cargos que não sejam compatíveis que ele poderá ser votado deixa eu pegar a constituição aqui eu vou ler para os irmãos o artigo 122 são compatíveis os cargos de qualquer poder maçônico com o de outro poder são incompatíveis por exemplo um deputado ser ser venerável mestre não pode o orador ele tem um cargo ele não pode exercer outro cargo em loja porque são é colidente nós temos o executivo legislativo e o judiciário nenhum desses triunvirato que faça a parte de um pode pertencer ao outro se for do executivo o irmão pode ter outro cargo não executivo mas um deputado não pode ter um cargo no executivo nós não podemos ter um irmão deputado estadual ou federal que seja membro do faça a parte do grão mestrado em qualquer cargo não é incompatível é certo o cargo de orador com o de membro de qualquer comissão permanente não pode o cargo de tesoureiro hospitaleiro com o membro de comissão de finanças e suma o irmão poderá ser venerável de duas lojas de três ele não pode meus irmãos eu fiz questão de colocar essa legislação aos eleitores isso não é atribuição da guarda do selo e nem do executivo é do judiciário do tribunal regional maçônico eleitoral então quem determina e baixa as normas das eleições é o tribunal regional maçônico eleitoral não é o grande oriente aliás não é o a guarda do selo perdão então toda vez que vai ter eleições para cargos nos executivos é disponibilizado no site do gospe a gente pega e disponibiliza no site do gobe para que os irmãos baixem afora isso também o tribunal envia a cada loja os procedimentos mas também fica para conhecimento dos irmãos então a regra do jogo de eleitoral porque muitos irmãos nos questionam só fiz questão de colocar isso aí eles fazem muita pergunta com relação com relação às questões eleitorais então o que nós fazemos nós encaminhamos ao presidente do tribunal que é o nosso irmão Camilo Pilegi que por sinal tem tratado com muito cuidado de carinho os assuntos eleitorais em loja então nós temos os casos faleceu criou-se uma jurisprudência faleceu o venerável mestre da loja a loja não pode ficar sem um titular perante também o mundo maçônico a loja ela tem que ter uma administração porque não só para nós mas lá fora então se o presidente veio a falecer ou faltou o primeiro presidente não pode não pode ter vacância então assume-se o segundo vigilante perdão o primeiro vigilante assume diretamente o malete convoca-se uma uma cerimônia de instalação e posse e não há necessidade de se pedir ao tribunal regional eleitoral eleições extemporâneas ao venerável mestre desde que desde que a indicação da loja do primeiro vigilante seja unânime porque o primeiro vigilante pode falar mas eu não quero o senhor venerável eu estou o primeiro vigilante quero não tenho condições profissionais pessoais não tenho condições de assumir a vigilância a presidente o senhor venerável mestre declinando pode-se passar o segundo vigilante a loja por bem se não achar um dispositivo harmonioso que o primeiro vigilante assuma a venerança a venerança mas nós queremos fazer mais eleições não tem problema tribunal regional eleitoral vimos através da presidência solicitaram uma eleição extemporânea ao cargo de venerável mestre primeiro vigilante se a loja for rodar certo se o segundo vigilante for sair para vir para venerável então vai ter que eleger um segundo vigilante o orador foi para lá para o segundo vigilante o vigilante veio para vai ser então vai ter que ter eleição para venerável para o segundo vigilante e para o orador o maçom deve compromisso de frequência em todas as lojas que pertencer não fazendo o jus atestado de presença o irmão é filiado em três lojas nas lojas que ele é filiado não precisa atestar de presença ah mas eu sou filiado e vou levar na minha loja a mãe nessa semana eu fui aqui não serve nas lojas que ele é filiado ele tem obrigação de ir nas duas o cara pode dar uma desperta e falar eu vou na minha loja filiado eu não fui na minha loja mãe eu vou lá na loja pego um certificado aqui e vou lá na minha loja mãe olha está aqui então o chanceler tem que tomar cuidado de ver onde o irmão é filiado irmão esse certificado de presença não vale para a sua regularidade de frequência aqui na minha loja então certificado de loja que o irmão for filiado não tem validade nem há que se dar se ele faz parte do quadro para que que vai dar certificado de frequência para ele olha essa regularização de irmãos de potências regulares então potência regular nós entendemos quem grande oriente do brasil e no caso aqui em são paulo a glaspe por que porque o grande oriente do brasil tem um tratado com a glaspe ratificado ratificado pelo grande oriente de são paulo e nós temos uma mútua aceitação então o kit placê da glaspe ele tem validade para nós aqui dentro do prazo dos 180 dias a única coisa que nós vamos ter que pedir é os documentos da regularização do irmão que é as fotos aquela coisa toda que está discriminada mas o kit placê dentro da validade é o único documento não precisa de mais nada certo porque aí me perguntam mas e do golpe não temos tratado com o golpe o golpe o processo todo é como se fosse o da iniciação de novo aí mais pra frente eu vou explicar como é que nós vamos ter que fazer aqui o irmão que esteja com o kit placê vencido de loja do gobe ou da glaspe e deseja retornar a qualquer loja deverá passar pelo processo de regularização e não de filiação se o placê estiver vencido é regularização não é mais filiação se o placê do gobe está do gobe no caso da glaspe não o placê do gobe está no prazo dentro do prazo 180 dias o processo será de filiação vencer o prazo do kit placê é regularização aí entra o caso da glaspe também que é regularização mesmo sendo o kit placê com o prazo dentro do prazo olha aqui nós temos um caso que tem nos assustado e assombrado os vigaristas de plantão mandam um e-mail carta convite para entrar na maçonaria aí liga um amigo seu lá e fala pô mas olha eu fui convidado aqui e tal para entrar na maçonaria aqueles que avisam aí a gente vai alerta cuidado e tal existe um outro fator que as vezes nós nos sentimos envergonhados de convidar uma alta personalidade para entrar uma pessoa a pessoa a pessoa as vezes lá da cidade fala bom cara ele recebe um convite desse espúrio ele vai e entra porque ele tem desejo anseio de fazer algum bem estar para o próximo para a humanidade para a sua cidade lutar pelo bem estar desse nosso país ele lê os princípios da maçonaria ele tem uma noção ele fala eu quero participar mas ninguém vai lá e convida essa pessoa aí ele recebe um convitinho desse espúrio vai lá entra toma o dinheiro do incauta do coitado quando ele vai ver ele vai visitar uma loja do grande oriente do Brasil ó aqui você não pode entrar ó como sou maçom a palavra maçonaria ela é de domínio público não tem registro nós somos uma maior instituição desde 1700 aqui no mundo mas não é registrado em 1722 quando foi fundado então essa maçonaria irregular é o único intuito de tomar o dinheiro do pessoal lamentavelmente então esse pessoal que entrou você pode dar uma peneirada a pessoa vem e entrou e falou pô mas e agora e tal temos condições de fazer um procedimento de tornar essa pessoa membro da nossa ordem porque ele já foi iniciado então os procedimentos são esses que estão aqui ó o mestre requerido abrir o prazo de 45 dias então o que acontece você tem lá na sua cidade um irmão que entrou mas ele quer vir pra nós certo então o que que vamos fazer prancha pro grão mestre solicitando um ato de teleamento pega-se quatro mestres três mestres instalados põe nessa prancha caminha direto ao eminente grão mestre vemos através da presente de solicitar que baixe um ato de teleamento do fulano de tal aí põe o nome da pessoa só um nome cidade tal nome da loja em cima papel timbral e tal com a seguinte comissão de mestre alado primeiro presidente fulano de tal aí os de baixo não só um presidente e mais dois irmãos mestres instalados esses mestres instalados irão fazer o teleamento desse candidato ou desse seu do irmão fazendo esse telhamento o irmão ele faz um relatório circunstanciado da condição daquele maçom então essa comissão ela abaliza qual o grau que esse irmão está somente nos graus simbólicos que é o que nos interessa essa comissão faz um um detalhamento manda esse relatório para nós aqui nós encaminhamos ao grau mestre aí entra todo o processo de iniciação do candidato ele vai ter que fazer todos aqueles procedimentos de documento tudo conforme está lá no artigo artigo primeiro e seus parágrafos artigo terceiro artigo quinto artigo sexto isso inclusive nós vamos disponibilizar no site para o irmão que tinha uma situação dessa para baixar esses documentos do site certo muito bem após 45 dias do ato e não havendo nem impedimento legal dos documentos dos documentos que a loja levantou o irmão é puro e limpo comunica que está ok e fazer um processo de regularização aí é emitido o placê de regularização do irmão faça a regularização e depois nos comunique então há a possibilidade ou em grupo de pessoas ou um só de a gente trazer para o nosso convívio tá certo é lícito a qualquer maçom em pleno gosto dos seus direitos solicitar licença da loja por até seis meses é comum vamos voltar lá de novo é comum se dar baixa na licença e expedir o kit placê antes sem dar baixa na licença o irmão tá indo com licença na loja lá ah mas eu não quero mais agora tal olha tô com problema minha mulher ficou grávida tô com neném preciso da atenção em casa foi transferido de oriente vou trabalhar em outro local perfeitamente irmão tosse o kit placê calma bate aqui e volta primeiro há que se dar baixa na licença do irmão prancha avisando da baixa da licença e depois entrar com o kit placê senão o sistema não aceita certo ligamento do quadro de irmãos filiados não é mais kit placê pelo amor de Deus irmão todo mundo manda kit placê kit placê agora o irmão filiado que é irmão filiado o irmão filiado não é mais kit placê que se dá o irmão olha eu quero sair da loja não quero mais ficar filiado aqui vou voltar lá pra minha loja mãe não é kit placê tá lá tem um formulário no site é desligamento de irmãos filiado do quadro não é mais que tá desligamento vocês baixam o formulário que tá no site do gospel comunica com o desligamento vem kit placê vai pro GOB volta com uma prancha de desligamento do GOB porque teve gente que pegava esses kit placê e depois é outra história então hoje acabou kit placê é um só da loja mãe por onde ele recorre os metais é esse que eu quero falar meus irmãos isso aqui é o maior problema que nós temos é esse ex-oficio fala vou com a cara do irmão lá dá um placê ex-oficio pra ele deram um cheque em branco pro irmão o placê ex-oficio o irmão tem seis meses conforme prescreve o RGF aí pra se filiar em qualquer outra loja mas o irmão cometeu atos o irmão paga religiosamente tesouraria cumpre perfeitamente seus trabalhos vem em 100% das sessões mas cometeu uma barbárie no mundo profano aí aí a loja acha por consenso que esse irmão não é digno de frequentar esta loja ponha-se daqui pra fora dá um placê ex-oficio nele deram um cheque em branquinho pra ele bonitinho não deem placê ex-oficio a única situação que o placê ex-oficio no nosso entender é quando um irmão não por falha moral mas por provocar a discórdia em loja um irmão que não está no nível da loja que ele é insuportável ninguém não dá mais aquele irmão naquele nosso meio ali não vai faz-se uma reunião chama-se dentro do RGF o irmão explica-se o irmão e tal e nós vamos te dar o kit de placê ex-oficio placê ex-oficio porque toda a loja definiu que não cabe você não cabe aqui ou é você ou somos nós então a loja por bem está aqui o seu placê ex-oficio vai para qualquer outra loja onde você se enquadre perfeitamente ele não o traço de personalidade dele não agradou a loja aí você manda um placê ex-oficio mas o irmão é mau caráter fez uma barbaridade lá fora paga a tesouraria e frequenta a loja o que nós vamos fazer agora vou dar o ex-oficio não posso suspender os direitos maçônicos ele está legal ele frequenta a loja paga a loja tribunal maçônico denuncia esse irmão ao tribunal maçônico e no decorrer do processo no tribunal maçônico solicite-se ao juiz as atitudes que forem corretas o kit pra ser por e aí especifica no ex-oficio de ordem moral então se o sujeito tem má conduta e a loja que quiser se ver livre desse irmão dá um placê ex-oficio pra ele mas se um irmão desse não presta pra sua loja ele não presta pra loja de ninguém esse irmão tem que ser expulso da ordem e para tal a que a loja tem que formular um processo de expulsão entra no tribunal maçônico contra aquele determinado irmão fundamentado não é disso que diz fundamenta a expulsão do tribunal maçônico perfeito então cuidado com o placê ex-oficio o ex-oficio é o último caso que eu posso ver deve ser dado bom mas irmão esse é um caso simples na dimplência o irmão está suspenso em todas as lojas não pagou suspendeu dentro lá mandou a cartinha agora volto a falar vai ver o que está acontecendo com esse irmão gente não vamos ser frio ver número nós não somos banco nem instituição financeira vamos pagar um mês dois meses três meses o que será que aconteceu com esse irmão nem telefona vai lá na casa convida o irmão leva ele pra tomar um show tenta entrar no ama vou telefonar o irmão inventa uma história vai lá convida esse irmão pra ver o que está acontecendo na vida dele se ele está passando alguma fase enfim tentar solucionar o problema do irmão agora se ele for contumaz aí toma essas atitudes aí necessárias a outra coisa volta aqui um pouquinho no caso da suspensão há que fundamentar porque muitas vezes o pessoal manda aí as pranchas e não fundamenta a suspensão qual que é o artigo que o irmão foi suspenso então é fundamental especificar qual que é o artigo em que a loja o suspendeu ou se for por infrequência e nada imprensa ou se foram ambos e tem os artigos embaixo isso aí é que prevê a legislação artigo 74 tá vendo que está no RGF aliás eu gostaria de falar uma coisa a todas o RGF não foi impresso no site do GOB os irmãos entram lá na parte interna do site e está lá RGF ele foi publicado num boletim especial no mês de dezembro de 2008 vai no final lá que está boletim especial baixa o boletim PDF e aí pode imprimir que vocês exoterão olha essa comunicação aqui de 72 horas esse fato aqui há que comunicar a guarda do selo o venerário declarou suspensão do direito de uma soma de nada de emprego comunicando em 72 horas a decisão do interessado secretário do guarda do selo quer dizer tomou a decisão lá nos comunique de imediato perfeito regularização meus irmãos maçons suspensão os direitos maçons pretendendo regularizar deverá desistir a loja que o tornou irregular e solicitar a sua regularização pagando o seu débito que pode ser reintegração também na mesma loja ele pode ser reintegrado passou uma fase pagou se a loja o aceitar de volta a loja deliberará pela regularização do seu quadro pela expedição de certidão de quitação de seus débitos depois da certidão uma ação poderá solicitar a sua regularização em outra loja que é aquela prancha que nós havíamos falado se filho ou irmão na loja ou regularizou e ele tem débito em outra loja e já fizeram o procedimento a loja que assumiu vai arcar por isso aí os débitos que porventura esse irmão tem na loja de onde ele foi suspenso então sempre tem que pedir essa carta pro irmão tá certo o processo de de regularização houve um questionamento essa semana do irmão que me disse o seguinte como é que nós vamos votar isso em loja a regularização desse irmão o irmão saiu da loja e tá retornando na mesma loja tão querendo escrutinar o irmão escrutinando ele é lá mas a legislação nós temos que ter bom senso gente você pode fazer uma votação simples vamos regularizar o irmão teve dois três lá que irmão qual a razão se explique porque de repente esse tempo que esse irmão ficou fora pode ser que tenha acontecido alguma coisa grave agora vamos escrutinar ele de novo deu três bolas pretas o que que eu faço aí eu passei a bola pro irmão lá o nosso o nosso irmão o Valdei Oliveira é um procurador porque o Fábio já foge da minha alçada eu procuro o pessoal vai procurar pelo em ovo ao invés de ser prático tem que ter praticidade ou serve ou não serve ah mas eu não gostei porque o irmão ali tá com o cabelo muito branco ele tinha preto quando saiu ó faz favor os detalhes a pessoa pega seus detalhes então de repente pra regularizar uma votação simples em loja aprovado aprovado vamos embora e vai pela maioria também não sou obrigado a ninguém ser unânime 100% gostarem de mim quando eu entrei todo mundo me limpo e puro agora eu vou nesse inteirinho houve uma discórdia com alguns irmãos eu não posso votar loja por causa de 3 ou 4 tem 40 lojas então há que se ponderar tudo isso né e frente irmão o portador de placê ex ofício poderá se regular em qualquer loja da federação desde que esteja no prazo dos 180 dias então é volta naquele assento anterior caso o kit placê ou o placê ex ofício estiver vencido o requerente deverá apresentar os documentos referidos ao processo de admissão é o que eu falei anteriormente se está vencido o kit placê ou o ex ofício é todo o processo de admissão novamente certidões tudo aquela coisa toda fundamentar na prancha a suspensão e o motivo tem que colocar o porquê se é por infrequência falta ou inadimplência coloca lá e os seus artigos senão nós não ficamos sabendo aqui porque que o irmão foi suspenso por quê amanhã ele vai se filiar em outra loja aí a turma fala assim por que que não tira do quadro de obreiro aqui todos esses irmãos suspensos e irregular nós não tiramos porque eu clamo a informática para fazer uma sobrepágina então vai ter a primeira página somente os irmãos do quadro uma segunda página com todos os irmãos que pertenceram ao quadro e lá consta o suspensão por quê o irmão está suspenso e irregular ele vai se filiar na loja do irmão aqui pô irmão olha eu sou maçom tá aqui meu sim perfeito legal entra vamos lá deve ir na loja fazer aquela festa pô irmão a gente filha então pô vamos filiar ele aqui vamos bate aqui irmão tá suspenso se eu tirar aquilo do sistema não sei se ele tá suspenso qual o motivo que ele foi suspenso falta de pagamento devolvo pra loja irmão vocês estão regularizando um irmão aí que ele deve pra outra loja aqui ó se você quiser fazer vocês assumem o débito aí mas nós não aceitamos ele tem que trazer a carta da loja aqui pra se filiar na loja lá aí ele deve aqui ele vem aqui faz o acerto regulariza esse irmão nessa loja aqui regularizado kit placê na mão dele aí ele vai com o kit placê lá e se regulariza na loja dele esse é o procedimento o irmão que vem você volta a regularizar ele em loja e imediatamente dá o kit de placê pra ele perfeito é o mesmo caso falta de frequência frequência também suspendeu em uma loja por frequência tá suspensos em todas as lojas do Brasil certo da decisão de regularidade caberá efeito de recurso suspensivo por isso que eu vou falar meus irmãos essa questão de frequência é importante os irmãos que tem cargos estão isentos de frequência já os irmãos que frequentarem outras lojas do grande oriente do Brasil naquela mesma semana ele deixou ir na loja dele e foi numa outra loja ou de um outro oriente ou na esquina ali na terça-feira deixei de ir na minha na segunda na terça-feira eu fui na outra loja no mesmo tempo às vezes esse certificado de presença vale pra justificar nessa semana a minha falta em loja aí o irmão chanceler cria um outro livro e lança ele lá pra não torná-lo infrequente ah mas você não tem 50% de frequência na loja não pode votar nem pode votar e nem pode ser votado ah mas eu tenho 30% de frequência da minha loja e mais 30% de frequência nas outras lojas nos orientam pode votar e pode e não é declarado irregular ou suspensa o seu direito maçônico isso é importante porque está tendo tanta confusão aí ninguém acerta mas não pode ele tem que vir na loja dele mas não é às vezes o irmão é vendedor ele não foi lá mas ele foi e votou poranga em outra loja lá na mesma semana ele frequentou uma instituição não é reconhecido não é reconhecido é é legal é para efeito de irregularidade para não torná-lo irregular ele frequentando uma loja vale questão questão de datas em serem postas nas atas muitos questionam aí também qual a data a data da ata está lá quando da leitura da ata em loja aos 15 dias do mês de agosto refere-se a sessão que ocorreu que é em data anterior dia 15 de agosto lá aos 15 dias do mês ao final no rodapé que vai ser uma sessão posterior subsequente se for semanal como está aí o caso pode ser quinzenal ou mensal a loja você vai pôr ou 7 dias depois ou 15 dias ou um mês depois quando você está a ata foi lida em loja e é aprovada pelos irmãos então a data debaixo da ata é o dia que ela foi aprovada em loja não pode ter a mesma data em cima e embaixo a data de cima que está por extenso é quando ocorreu o fato na sessão e a data no rodapé é quando foi lida e aprovada em loja então vai aquele dia que foi aprovada com ressalva você ressalva na totalidade por unanimidade está certo está entendido esse aqui é um detalhe importante eu achei por bem levar o conhecimento dos irmãos principalmente os irmãos secretários que essa declaração de vontade dos irmãos esporadicamente apesar de estar na legislação o pessoal esquece troca administração ninguém sabe que tem lei de mútua cai no esquecimento aí digamos que nesse inteirinho foi iniciado um irmão nós já tivemos vários casos aí e ele fala lá que os direitos dele todos as suas obrigações seus patrimônios serão destinados a sicana no Beltrano muito bem nesse inteirinho ele mudou a sua vida ele a mulher veio a falecer ele já está com uma outra mulher tá certo e a declaração está em nome da viúva ainda da 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 falecida perdão então o que ocorre a declaração de vontade dele lá não está mais compatível com a realidade que ele vive hoje aí ocorre o irmão falece vai lá a mútua pô mas o tá destinado pra fulana não pra sicana aí começa a confusão e vão um pouco mais longe a responsabilidade é do venerável mestre é confusão que o venerável vai ter que pôr da bolsa dele ou se cotizar na loja pra pagar a mútua pra quem a quem merece então meus irmãos essa declaração de vontade vira e mexe coloca o assunto em loja vê se tá tudo ok se todos os irmãos estão conforme com o que eles declararam na sua anterior meus irmãos voltando aqui só nos finalmentes agora o o motivo desse workshop é conscientizar cada vez mais os irmãos que aqueles dados lá que constam atualização dos dados do quadro de obreiro é o fator primordial nessa troca de informações que cada vez nós vamos ter mais eu me lembro há seis anos atrás há sete oito anos atrás na assembleia legislativa aqui quando eu falei de informática aqui o pessoal levantava cada vez mais nós vamos ter que utilizar essa ferramenta até por questão de custos certo então procurem o secretário de ofício ou o secretário de online que ajude de ofício pra que eles alterem façam as alterações dos dados pessoais eu volto a informar mais uma vez a última coisa que eu vou falar agora os dados pessoais se não bate os dados pessoais aliás os dados de iniciação elevação exaltação recondução ou instalação não bate com o que está na loja nos comunique que nós vamos tentar ajudá-lo pra ver o que ocorreu houve uma falha de comunicação provavelmente da loja pra cá tá certo meus irmãos eu me desculpe aí pelos excessos às vezes irmão nós ninguém estamos aqui sendo dono da verdade eu volto a frisar mais uma vez aos irmãos existem 53 emendas no RGF existe muita interpretação que cada um tem que dar do jeito que ele acha que é mas a lei nós temos que cumprir certo muito obrigado a todos e vamos abrir um processo pra um debate aqui muito obrigado a todos é ou o